Em fevereiro deste ano, a mãe da Rony Cleia entrou para a estatística de vítimas de feminicídio no estado. Nilza Avelino, de 51 anos, foi morta pelo marido, que está foragido, com golpes de marreta na cabeça. Era um relacionamento abusivo? Assim, ele era muito dominador, entendeu? Ele, tudo que ela fazia ali era só ao redor dele, no círculo dele. Nada podia fugir ao controle dele? Não. A maioria dos casos de feminicídio tem como pano de fundo o machismo, que existe no mundo inteiro, em algumas regiões mais do que outras. E quanto mais machista é o estado, mais mulheres são mortas. Agora, o machismo não é praticado só por homens, por mulheres também. Uma pesquisa da ONU em 75 países mostra que metade da população considera homens melhores líderes políticos do que mulheres. 40% acham que homens são melhores diretores de empresas. E 28% das pessoas entrevistadas consideram justificado que um homem bata na sua mulher. Em Goiás, as mortes violentas de mulheres aumentaram de 2018 para 2019. Foi feito, na semana passada, um mutirão para coibir esses crimes. 2.377 suspeitos foram intimados. 33 pessoas presas. Mais de mil inquéritos concluídos. Havia uma demanda reprimida, aquelas que ou não procuravam por medo de retaliação, ou não procuravam porque achavam que não adiantava nada. Então, hoje, o governo do estado, a sociedade se uniu contra isso. E elas estão cada dia mais encorajadas a denunciar e nós cada dia mais determinados a buscar punição. A justiça também vai agilizar essa semana a tramitação de processos que tratam de violência contra a mulher. Envolve um concentrado de esforços de juízes, promotores, defensores públicos, advogados, para a agilização dos processos relativos à violência de gênero e relativos à lei Maria da Penha. Também nós teremos a designação de inúmeras sessões de tribunais de júri para o julgamento específico dos crimes de feminicídio. A delegada da Mulher de Goiânia diz que houve aumento de 80% nos pedidos de medida protetiva. E é importante encorajar cada vez mais as mulheres a pedirem ajuda. A gente quer que essa mulher confie realmente no trabalho do sistema de justiça, principalmente no trabalho da polícia, para que elas nos procurem, registrem ocorrência, solicitem as medidas protetivas de urgência, para que a gente possa evitar que crimes mais graves ocorram. É papel de toda a sociedade combater os comportamentos machistas, que por muito tempo foram tolerados. Eu ainda acredito que nós vamos ainda viver para poder dizer em alto e bom som que foi-se o tempo em que se acreditava nesse machismo. Isso tem que acabar. Essas pessoas já não são mais bem-vindas em lugar nenhum.